Eu vou resolver com vocês três questões envolvendo potenciação e radiciação. Essa primeira aqui, a quarta parte de 16 elevado a 2024. Quando eu quero a quarta parte de alguma coisa, eu vou pegar isso e dividir por 4. Então eu vou pegar 16 elevado a 2024 e vou dividir por 4. Agora observe o seguinte, olha nas alternativas. Base 2, base 2, base 2, base 2 e aqui é 1. Então eu vou deixar na base 2. Esse 16, se eu fatorar ele, é 2 elevado a 4. No lugar dele eu coloco 2 elevado a 4. Só que ele está elevado a 2024. Tudo isso dividido por esse 4, eu vou escrever como sendo 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Aqui eu vou aplicar a terceira propriedade da potenciação. Conserva a base, multiplica-se os expoentes. 2.024 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 8.096. Isso está dividindo 2 elevado a 2. Agora aqui eu aplico a segunda propriedade da potenciação. Eu conservo a base e vou subtrair os meus expoentes. 8.096 menos 2 vai dar 8.094. Isso está aqui na alternativa A. Isso é conteúdo do nono ano do ensino fundamental. 2. Essa questão aqui. Resolvendo essa expressão obtém-se. Aqui estão as alternativas. Existem alguns caminhos para resolver isso. Eu vou optar por esse. Eu vou aplicar essa propriedade aqui. Raiz de A elevado a M no índice N. Eu jogo esse A para fora. O expoente passa dividindo o índice que é N. Ou seja, esse expoente divide o índice. Eu vou pegar aqui no numerador. Vou fazer o seguinte. Vou jogar esse 10 aqui para fora. Pensando nessa propriedade, esse 6 passa dividindo o 3. Aí você fala, Sérgio, posso colocar direto? 6 dividido por 3, 2? Deve. Para efeito didático eu vou escrever assim. 6 dividido por 3. Vezes 10 elevado a 8 dividido por 4. Pensando nessa propriedade. Aqui no denominador a mesma coisa. 10 elevado a 6 dividido por 2. Por que 2? Porque é a raiz quadrada aqui. Tranquilo? Agora, aqui no numerador, eu vou aplicar a primeira propriedade da potenciação. Mas antes eu vou fazer a divisão. Vai ficar assim. 10 elevado a 6 dividido por 3. 2. Vezes 10 elevado a 8 dividido por 4. 2. Aqui no denominador. 10 elevado a 6 dividido por 2. 3. Agora sim. Eu vou aplicar a primeira propriedade aqui. Que eu conservo a minha base. Somo os meus expoentes. 2 mais 2 que dá 4. E aqui fica 10 elevado a 3. Aqui eu aplico a segunda propriedade da potenciação. Conservo a base e subtraio os expoentes nessa ordem aqui. 4 menos 3. Que vai dar 10 elevado a 1. Que vai ser 10. Isso está aqui na alternativa A. Aproveita. Deixa o like nesse vídeo. Você que ainda não me segue. Começa a me seguir. Compartilha aí. Dá uma força aqui no professor Sérgio Cardoso. Para finalizar esse daqui. Resolvendo. 5 elevado a 4. Vezes 5 elevado a 9. Dividido por 25 elevado a 6. Obtém C. Observe que aqui eu tenho base 5. Base 5. Base 25. O que o bom senso me disse? Sérgio. Mexe nesse 25. Deixa na base 5. E o numerador? Já vou aplicar direto a primeira propriedade. Eu conservo e somo. 4 mais 9. Que vai dar 13. Dividido por. Esse 25 é 5 elevado a 2. Só que ele está elevado a quanto? A 6. Vou repetir aqui o 5 elevado a 13. Aqui. Vou aplicar a terceira propriedade da potenciação. Mantenha a base. Multiplica seus expoentes. 2 vezes 6. 12. Agora aqui eu aplico a segunda propriedade. Mantenha a base. Subtrai os expoentes. 13 menos 12. 13 menos 12 vai dar 1. 5 elevado a 1 é 5. Isso está aqui na alternativa B. É isso. Um grande abraço. Me segue aí. Comenta. Compartilha aqui no vídeo. Tchau. Vou dar um tempo para você tirar o print. Tira aí. Tchau. 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 Tchau.